Minha vida na selva digital nem sempre foi tão fácil, e um dos meus primeiros desafios foi o da língua. Eu cheguei a ter pesadelos com isso. Profissionais de marketing falam um idioma próprio, o em inglês. Junção de inglês com português eram muitos termos, mas o primeiro que eu aprendi foi QPI. E agora posso compartilhar com você o que são QPIs no marketing digital. Olá, seja muito bem-vindo ao Guia de Sobrevivência em M-Labs. Se você se identifica com a minha triste história de adaptação, saiba que estamos juntos nessa. A área de marketing é cheia de termos em inglês e a sigla QPI é uma das mais relevantes para os profissionais, principalmente para aqueles que atuam com mídias sociais. Mas você sabe o que é? QPIs são as métricas mais relevantes do ponto de vista de um negócio, ou seja, as métricas que dizem se você está ou não alcançando seus objetivos de negócio. Isso é importante demais. Por isso o nome, indicador e chave de performance. Em inglês, Key Performance Indicator. Mas o que eu vou dizer agora pode te fazer chorar. Desculpa, desculpa, mas você vai precisar fazer conta. Eu sei, eu sei, eles disseram que quem é em curso humanas não precisa fazer conta. Mas ei, calma. Você pode usar a calculadora e não vai precisar usar a báscara, prometo. Eu vou listar aqui agora 4 QPIs essenciais para suas mídias sociais. Para chegar à sua taxa de engajamento, você vai precisar dividir o número de interações pelo número de alcance e multiplicar por 100. O número que aparecer na sua calculadora é a sua taxa de engajamento. Para saber a sua taxa de crescimento dos canais, você vai precisar subtrair o seu número de seguidores data 2, que é um recorte de tempo decidido por você, pode ser semanal, mensal, quinzenal ou outra forma, pelo da data 1, dividir os seguidores da data 1 e multiplicar por 100. A conta para saber sua frequência de impacto é simples. Você vai dividir o número de impressões pelo número de alcance. E para fechar, o cálculo de taxas de cliques é bem parecida com a de engajamento. Divida o número de cliques pelo alcance e multiplique por 100. O resultado é a porcentagem da sua taxa de cliques. Ufa! Calma que o pior já passou. Usando a calculadora, tudo se resolve na mágica. Não fica triste? Estamos chegando ao final desse conteúdo e o meu objetivo aqui foi de apresentar alguns tipos de QPIs, mas se você quiser saber mais sobre métricas, já postamos um vídeo específico sobre o assunto aqui. Então clica na playlist que vamos deixar aqui nos cards. Eu fico por aqui e nos vemos na próxima. Até mais!